Fala, meus amores! Assunto de hoje do vídeo, WEG. WEG, todo mundo pergunta, Carol, vale a pena investir na WEG? Não vale? Tá cara? Não tá? WEG, só esse ano de 2020, já teve uma valorização aí de 86,17%. E muita gente fala se é cara, se é barata, se deve comprar ou deve vender. Qual é o momento que a WEG se encontra? Mas, antes de tudo, a gente vai pedir o seu like. Você viu que, ô, Catoche, hoje nós estamos tipo live de sertaneja, né? Aqui num barzinho e tal. A gente vai pedir o seu like. Por quê, meu amor? Porque quando você dá o like, você fortalece o nosso canal e a gente traz aqui muitas coisas que a gente estuda muito pra se dedicar e trazer coisas legais pra vocês. Muita gente pergunta da WEG. WEG, queridinha de muitos, né? Outros nem tanto, falam que tá cara. E eu vou dar minha opinião no final do vídeo, tá, meu amor? Mas, antes, o que é importante a gente saber? O que é a WEG? A WEG, meu amor, ela é uma multinacional de equipamentos eletrônicos, tá? Que foi fundada aí em 1961. Equipamento eletroeletrônico industriais. A WEG, ela faz tinta. A WEG, ela faz verniz. Você não conhece aquela marca WEG azul, né? Você olha, você já sabe. Ela tá agora entrando também no setor de energia eólica. Então, a WEG, esse ano, quando na bolsa caía tudo, a WEG conseguiu se posicionar e conseguiu ficar de pé. Subiu, valorizou a WEG. A WEG, ela tem operações comerciais em 34 países. Possui 42 fábricas, pessoal, em 12 nações, tá? Tem WEG na Argentina, tem WEG no México, tem WEG na Ásia. Detalhe, ela tem mais de 460 produtos no portfólio. Só pra vocês terem uma ideia, em 2019, a produção de motores foi de 16 milhões. A WEG produziu 16 milhões de motores em 2019. Na bolsa, qual é a sigla, pessoal? É WEG 3, a gente vai deixar aí pra vocês na tela. E na data de hoje que nós estamos gravando, a WEG, uma ação da WEG, tá custando R$ 65,03. Gente, seguinte, eu tenho as minhas opiniões, porém, são opiniões minhas. Eu trago aqui fatos pra que vocês avaliem se vocês acham que vale a pena ou não. Mas, como eu gosto de trazer coisas reais pra vocês avaliarem, eu fui dar uma estudada nos indicadores, na empresa, em tudo que acontece aí com a WEG. Segundo trimestre de 2020, lucro líquido da WEG foi de... Até trouxe aqui pra anotar, porque, gente, eu não tenho a memória de elefante. Segundo trimestre, aí, a WEG apresentou um lucro líquido de R$ 514,3 mil. R$ 514,3 mil, Catocha, é um bom dinheiro ou não? É muita grana. É muita... Muito cascalho, né? É, WEG, cola em mim. Teve uma alta de 32,2% do mesmo período do ano anterior. Teve um belo lucro, teve aumento do lucro líquido em plena pandemia. Essa é a nossa querida, maravilhosa, WEG. Agora, meu amor, a gente vai colocar na tela pra você os indicadores fundamentalistas da WEG. Coloca aí na tela pra gente, Catochi. Vamos lá, gente, PL dela, né? O pessoal fala muito do PL da WEG, que é de 71,99, que é alto, né? É bem alto. E aí, obrigado, André Dias, sempre interrompendo a nossa gravação. E o PVP de 13,01. E é por isso que algumas pessoas falam, opa, tá muito caro, porque o PVP tá bem acima aí de 1, 1,5. E o PL, esticado, né? O pessoal fala que tá esticado, 71 anos, né? Pra você ter, na cotação atual, o seu dinheiro de volta. Pessoal, ROE da WEG, aproximado de 18%, muito bom. Acima de 10, eu considero um bom ROE, né? Um retorno sobre patrimônio líquido. E aí, nos últimos 12 meses, a WEG pagou de dividend yield a média aí de 0,68%. Pessoal, com a valorização da WEG, que ela teve só em 2020, de 82%, os acionistas da WEG, quer ver? Pera só um pouquinho. André, você, que é um grande fã da WEG, você tá reclamando que a WEG pega só 0,68% de dividendo? Jamais. Com a valorização que ela teve só em 2020, os acionistas estão tranquilos, gente. Por que com 86,17% de valorização só, aspas, em 2020, os acionistas que estão recebendo aí nos últimos 12 meses, receberam um dividend yield de 0,68%, estão ok, estão felizes, estão sorrindo tranquilamente. Boa notícia, pessoal, pra quem gosta de receber dividendos, teve uma reunião no dia 22, terça, que a WEG fez e ela aprovou o pagamento aí de juros sobre capital próprio no valor de 72,310 milhões, mas até a data aí de quem tiver a ação da WEG, até a data de 25 de setembro, tá, pessoal? Então, quem tem a WEG até essa data, tá na regra, recebe também esse juros sobre capital próprio. Então, boa notícia para os acionistas. Pagamento será feito dia 10 de março de 2021 e, quiz, um beijo pra você, nosso gestor de equipe, olha só, feito pelo valor líquido de, Catoche, por favor, põe na tela, a ação, tá, gente? Já deduzida a alíquota aí de 15% do imposto. Quem vai distribuir os proventos? Quem vai ser a instituição financeira responsável? É o Bradesco. Outra coisa que eu achei legal trazer pra vocês, gente, põe na tela, por favor, meu menino de ouro, é que os maiores bilionários que a gente tem, né, na lista da Forbes, são acionistas da WEG. E pra isso, coloca na tela a notícia. Por que que eu vou colocar na tela, Catoche, a notícia? Porque tem gente que fala que é bilionário, que é milionário, que é não sei o quê, mas não fala que a WEG é cara. Então, gente, os maiores bi, bi mesmo, os bilionários, os caras assim, como que eu posso falar, Catoche? Os caras pá, os caras pá, sabe? Que tem, ó, punch. Os bilionários da Forbes, a maioria, são acionistas da WEG. E pra isso a gente traz notícia, porque a gente aqui não traz fato. Aqui a gente não traz boato, aqui a gente traz fatos. Lembrando, meu amor, que tudo que a gente fala é brincadeira, mas esse vídeo tem um caráter educativo. A gente aqui não quer que você compre ou venda ações só pelo que nós estamos aqui falando, tá, meu amor? Aqui a gente traz fatos pra que você avalie e veja o que é pertinente pra sua carteira, pra sua gestão de carteira. Aí você vai me perguntar, Carol, mas e eu que não tenho posição? O que que você acha? Minha opinião, tá? Mas antes de eu falar minha opinião, faz o seguinte, meu amor. Sabe esse sininho que tá aqui? Bate nele, aí a gente vai pôr na tela com a tocha pra eles verem onde fica o sininho. Bate no sininho, se inscreve, vem pro canal, a gente traz tanto conteúdo legal pra você, gratuito, meu amor. Fica por dentro que é muito importante estudar finanças. E agora sim a gente vai falar se que eu acho você aí que não tem WEG, tá, gente? Eu acho que você pode ir comprando aos poucos, faz aportes mensais, vai aportando aos poucos, porque eu acho sim, eu acredito na WEG, eu acho a WEG uma baita empresa, eu acho que a WEG sim, ela traz resultados para os acionistas, então eu, Carol, não pretendo vender, tá, gente? Acho que quem tem, comenta aqui embaixo comigo se você tem ações da WEG, se você pretende comprar mais, o que que você pretende fazer. Agora você, meu amor, que pensa em começar com a WEG, a minha opinião é, vá devagar, aporte mensalmente um pouquinho, vá colocando sim na sua carteira, eu, Carol, isso é uma opinião minha, tá, gente? Mas estude a empresa, acho que você deve sim pensar em ter a WEG na sua carteira. E agora, para finalizar o vídeo, Catochi, manda, manda o que? Dinheiro? Manda a WEG para mim, Catochi? Manda a WEG, então. WEG? Manda o Fadana na Carol. Para acabar o vídeo, WEG, nós, eu, Carol, por exemplo, eu, Carol, por exemplo, adoraria que você mandasse mais ações para a gente. Comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo, se você tem WEG na carteira, se você tem dúvidas, se você, o que você quiser, esse canal é para você, meu amor. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, um link aonde você entra na nossa comunidade do Telegram. Tem notícia diária com a minha voz, tem conteúdos exclusivos, a gente fala sobre fundo imobiliário, sobre ações, e até conteúdos para você, meu amor, que está iniciando também, que a gente quer te ajudar, tá bom? Pega na minha mão, beijo de luz, vou ao Brasil, e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.